Eu sou o pai de Chico César, e Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui, e a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Eita, 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 Chico César. Mamá África A minha mãe É mãe soberana E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra gozadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mamá África A minha mamá África A minha mamá África A minha mãe A minha mãe É muita coisa A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe Tchau, tchau.